Mais um Maior Arregão do Mundo. Aê! Tô muito feliz de estar aqui hoje. Abraço pro pessoal da Croácia, certo, Boleta? Bande internacional, é isso aí. Então, você aqui, Eduardo. Tudo bom, como é que você tá? Beleza? Tudo bem. Já sabemos que você trouxe a Raíssa. Tudo bom, Raíssa? Beleza. A greve continua, por enquanto? Continua, certo, Boleta? Muito bem, ao meu lado ela, nossa musa Sabrina Sato. E já sabemos que ela trouxe quem? Bolachinha Dona Kika. Aê, Dona Kika! Dona Kika! Obrigado por ter vindo, Dona Kika. Obrigado. Marva e Lúcio Kika, tudo bom? Fala, Boleta. Tem que ter essa animação pra fazer... Boa! Eu gosto, assim, com a minha alma. Isso, os olhos parecem o mar do Caribe. Deixa eu chegar perto da senhora aqui. Se a senhora não fosse casada, eu chavecava muita senhora pra te pegar. Gente, olha... E aqui ao meu lado ele, repórter mesmo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Boleta. Você trouxe quem pra torcer por você? Trouxe meu irmão, meu irmão de sangue. Marcelinho Malandro. Boa, Marcelinho! Não quer um abraço, Bolinha? Não. Certo, vamos começar? Vambora, vambora. Vamos começar com ele, o famoso Zé Fralda. Temos provas sensacionais hoje, hein? Hoje o bicho vai pegar. Você tá violento. Rebenta. Boa, Edu, rodou. Boa, Edu. Vai parar. Vai parar. Atenção. Atenção. Caraca! Que isso? Não, fala o que é, hein? É um pão? É um pão com espeto. Uma das piores, querido. Martelo. Nossa, velha. Pode trazer aqui, por favor. Olha o tamanho do bagulho. Bloco de aproximadamente 100 quilos de concreto que será colocado. Você é fraco assim mesmo? Pô, aguenta aí a marreta. Filha da p***, palhaçinha. Bota onde isso? No peito você vai deitar e é colocado no seu peito. E a marreta tem quebrar? Não, não. A marreta a gente vai jogar fora do cenário aqui pra sair voando igual o Thor. Raíssa, é uma prova, uma das mais difíceis até agora. Caso o Eduardo, que eu duvido, aceite, a greve de sexo acaba? Acaba. Ah, garoto, hoje à noite você já... Boa, fraldão! Olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega? Tse. É. Amor. Tse, para. Dá uma mudada, surpreende, amor, vai. Eu não arrega. Não arrega? Obrigado, Deus! Não, não, não. Você não conhece ele. É, ele falou, é verdade. Beleza, na hora que botar o bloco ele arrega. Vem, Eduardo. Mais pra trás vocês aí, boa sorte. Essa é difícil. Se não quebrar, você vai dar outra marreta ou não? Não é da sua conta. Putz. Não se preocupe que nós colocaremos uma proteção. Nós vamos botar um escudo de Kevlar em você, ó. Que é a toalha. Ai! Ai! Que bom que se você errar, você arranca o rosto dele. É, por isso que eu já não deixei a raiva. Ai, gente! Pode jogar marreta na cabeça. Vamos usar uma palavra de segurança. Ye-ye. Tinha que vir com o vesgo mesmo. Fica quieto, meu irmão do vesgo, por favor, velho. Eu tô com dúvida mesmo, peraí, eu tô com dúvida mesmo, tô com dúvida mesmo. Que saco toda vez esse bunda mole, meu. Ai, 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 ai. Ye-ye, ele não tá aguentando mais, vai, vambora. Soltou, pode soltar, pode soltar, pode soltar. O bicho tá ficando roxo. Posso ir? Vou deixar solta aqui, tá? Não, segura. Força, Edu, vai. Ai, ai, nossa, véi. Ai, peraí, 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 peraí. Esse padre é violento, né? Peraí, me vira de lado, Edu. Deixa ele, calma. Chama o cara da ambulância, né? Quem foi, Edu? Médico! Costela? A vida é estranha, né? Porque hoje que você ia fazer sexo, você machucou a costela. Não se mexe, Edu. Não se mexe, velho. Hoje à noite não vai ter nada. É. Hoje que você ia fazer a parada, eu... Pô, eu também apaulado. Fazer um raio-x. Vai, vem, calma aí. É. Ai, vem, cara. Estica a perna, Edu. Desculpa, Edu. Mas você ganhou. Xzinho verde, que milagre! Bolinha verde, isso é um milagre, irmão. Parabéns, Edu. Ó, quem jogar aí de cara é do mil reais. Vai, tchau, Edu. Obrigado. Vamos arrumar aqui pra próxima gravação. Ô, Edu. Ô, Edu. Beleza a posição aqui, a Sabrina agora. Sou eu? Não, tá, deu. Na sala, muito bem. Agora a nossa participante, Sabrina Sato, vai rodar o peão do arregão. Vamos ver a prova que vai cair pra Sabrina. Atenção, japa, pode rodar. Manda bala, vai. Boa, japa. Rodou o peão do arregão. Vamos ver aonde vai parar pra Sabrina Sato. Atenção, tá parando. Tá parando. Atirador de paz. Morreu, morreu, ela morreu. É o alvo humano. Não, gente, isso acontece. Onde já quase morreu aqui hoje. Dois vai ser demais. O mesmo capítulo, o mesmo... Vamos montar aqui o ski, desculpa. Vamos montar aqui o ski. Deu um soco na cara. Estamos aqui com ela, atiradora de facas. Tudo bem com a senhora? Tudo tranquilo. Temos aqui um boneco representando a Sabrina, certo? Só pra turma entender como é que funciona, entendeu? Só pra você entender, ela vai fazer uma pequena demonstração com apenas três facas, certo? E eu vou sair de pé. Mas de onde veio essa tia? Pode atirar, minha querida. Vai. É a Sabrina, ó. Caraca, ó. 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 Só Sabrina tá ferrando. Pode de novo, pode de novo, pode de novo. Ó a cara da dona Kika. Ó a cara da dona Kika. Ela só tá dando umas erradas, dona Kika. Relaxa. Putz. Última chance. É apenas uma mera demonstração. Se liga, já. Ela é boa, vai. A orelha já foi. Ela deu umas erradinhas, porém, no final das contas, ela acertou. Muito bom, já. Mostra que você é corajosa. Gente, a terceira faca, ela acertou no coração. É. Entendeu? Não, ela errou. Ela foi um pouquinho pra cima ainda. Não, vai pegar no silicone já. Isso aí não quer trocar? Mata, gente. Isso aí mata. Não, imagina. A sushi de Pokémon tá suando aqui. Ele sempre com as piadas mal colocadas, tá... Não dá pra fazer isso. Por que não? Não tem condição. Por que? Gente, não se brinca com isso. Não é brincadeira, é sério aqui o negócio. Ela tá parada, ela nem tá fazendo mais isso. Ela tá parada. Ela é aposentada. Parou? Aí ela aposentada. Ela continua jogando. Qual foi a última vez que a senhora trabalhou no circo? Faz ponto meses. Matou quanto? Oito meses que você não joga? Ah, tranquilo. Atenção, vamos ver se essa ex-corajosa, o que ela vai fazer. Vai. Ex-corajosa, seu rabo. Atenção, Sabina Sá. Então vamos ver agora. Olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega? Por amor que eu tenho a vocês, eu não vou embora essa vez. Eu... É só pra falar arrega ou não arrega, ela fala arrega. Eu não me enxerguei o que você falou. Isso é o quê? Eu arrega. Aê, corajosona! X vermelho pra Sabina Sá, tu mostrou que é bom da morte. Não é aqui, não é aqui. É no confessionário. Leva o smiley junto, vai. Eu arreguei por amor a minha vida e por amor a minha mãe e todo mundo. Cris, é sacanagem. É história de levar facada. E se eu morro, entendeu? Porque eu ia levar facada, né? A mulher mesmo provou. É, eu acho que é perigoso. Não vale a pena arriscar. Não, você viu que ela acertou no coração. Se ela tivesse acertado no boneco, eu teria aceitado fazer. Agora, como ela errou, gente, eu achei muito arriscado, né? Beijo, 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 beijo. Vamos lá, Marvio e Lúcio. Boa, Carica. Boa vez, irmão. Posso fazer igual aqueles atletas em Olimpíada quando vão fazer o salto? Queria. Isso aí. Escarabanzo da... Bem tanto. Carica vai rodar o peão do alegão. Vamos lá, Carica. Boa, Carioca, rodou o peão do alegão. Vamos ver a prova que vai cair pro Carioca. Prova do helicóptero! Você nem sabe o que é. Você nem sabe o que é. O helicóptero não vem coisa boa. Porém, esse é grande demais, velho. Esse helicóptero é extremamente perigoso. Temos o que aqui? Um barbante. Esse barbante será amarrado no seu peru. Vai lá, motumbo! Eu tenho uma pinça aqui pra ajudar. Você cala a boca, hein? Desculpa, meu Deus do céu. O que ele vai fazer? Vai levantar a voa, exatamente. Não, ele vai puxar e dar uns tranquinhos pra cima. Isso tem que ficar parado. Se você bater a mão nisso aqui, isso aqui voltar em você, arranca a cabeça, arranca tudo. Dona Yudete. Linda. Já tem dois filhos mesmo, né, Cari? É, tá bom. A senhora acha que o Marvel deve fazer essa prova? O arregão pra mim, quem criou, não tem inteligência, porque eles são... Foi o Emílio. Não, o Emílio, o Emílio, você... Foi o Emílio que criou o arregão. Você gosta. Então esses meninos aí não merecem fazer essas coisas. Eu também acho que não. Eu morro de dó. Tem que ter coisa melhor, não tem cérebro que pensa em coisas boas, não por agirão. Não sei se o deles não pensa, a gente tem que pensar em alguma coisa também, né? Tá bom. Olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega? Como eu já tenho dois filhos, eu não arrego. Boa, cariça. Boa, cariça. Boa, cariça. Boa, cariça. Cariça, proteja os seus olhos, porque isso aqui é de uma potência... É, vai adiantar muito. Certo? Coragem, Carica, vai lá, irmão. Não pode pôr a mão. Mas, mas e aí o tronco aqui? Não põe a mão. A base, velho? Eu sei, irmão, mas não põe a mão. Ô, cariça, você tem que encachumbo e descer, irmão? Caraca, p***a pelota, meu. Eu tenho uma sacola meio grande. Ô, Bolinha, tá muito curto, velho. Tá bom, irmão, tá bom. Vambora? Pode começar devagarinho, tá? Bem de leve. Quanto tempo? Ó a potência disso aqui, velho. É um minuto. Que é isso, irmão? Vai, 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 vai. O que é forte, velho? Vai, cara, não põe a mão, não põe a p***a. Ai. Pode puxar, pode puxar. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Não põe a mão. Peraí, Bolinha. Não põe a mão, não põe a mão. Não arrega. Ah, parança. Peraí, p***a. Vai ficar maior. Bolinha, peraí, Bolinha. Vai, filha da p***a. Para, Bolinha. Tranquilo. 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 Tranquilo, é bom. Bolinha. Vai, Bolinha. Vai, Bolinha. Peraí. Vai ficar com dois metros, vai, carioca. Força máxima. Eu tô puxando mesmo. Peraí, Bolinha. Não mexa. Não mexa. Não mexa. Não mexa. A mãe dele tá batendo pau, bó. Você não depende do que você gosta? Bolinha ralou. Ralou o quê? Ralou tudo, velho. Ralou, cara. A linha ficou assim, ó. Bolinha verde pra você, pra uma cumpida. Parabéns. Ficou maior, irmão. Bate palma, ele ganhou a bolinha verde. Muito bem, chegou a vez dele, meu amigo repórter. Falou, Vesgão, vem rodar o pinhão do arregão. Vamos ver a prova que vai cair pra você. Vamos lá? Vai, Vesgão. Boa vez que rodou o pinhão do arregão. Rodou o pinhão do arregão. Vamos ver a prova que vai cair por dentro. Tá parando. Tá parando. Prova do f***. Caralho. É a melhor criação que eu já tive. 5 anos. A prova do cacto. Isso arranca até o couro, moleque. Uma prova extremamente simples. Simples, é? Pode ver o tamanho do cacto. O que acontece? Não é tranquilo. Fala aí, meu. Para de mexer, Vesgão. Não é tranquilo nada. Só o tamanho do c... Ai, ai, filha da f***. Filha de uma f***, eu vá querer. Caralho, velho. Vai tomar no c***, meu. Fiqueira. Então faz sozinha agora essa p*** aí. Deixa eu explicar aqui. É uma coisa muito simples. Ai, gente. Pega aí f*** isso aqui. É difícil ficar aqui do lado. A pessoa em questão, ela terá esse caminho, certo? Que tem aproximadamente 8 metros. Você jogou assim, certo? Aí vão estar todos assim. E o cara tem 10 segundos pra passar aqui. Então o cara tem que vir todo... Entendeu? Vai, volta, vai, volta. E se pegar isso aqui machuca a pessoa, entendeu? Nada, nada. Imagina. Só rasga só. Machuca nada. Ô Marcelinho, você acha que ele faz ou não faz isso aí, filho? Pô, eu acho que ele tá dando muita sorte. As provas são muito fáceis. Se fosse eu fazia. Ah, é? Você faria? A mera questão de demonstrar a prova, eu posso te chamar aqui. Tá afim? Hã? Ah, tá. É bem amigo, é bem irmão de quem você é, meu. O que acontece é o seguinte, eu tô torcendo por ele, acho que ele tem que fazer. É isso aí. O povo já tá falando na rua que ele é arregão e é meu amigo, eu não gosto. Vem pra cá, Vesgão. Você já conheceu a prova olhando pra aquela câmera do fundo do teu coração. Você arrega ou não arrega? Para. Faz, por favor, que é tranquilo. Não dá, gente. Eu arrego. Eu arrego. Não dá, não dá. X vermelho pro Vesgo, arregou, mostrou que é frouxo. Chupa. Então, é o seguinte, nesse mesmo quadro eu já perdi uma unha já. Essa unha aqui é nova, tá crescendo, que eu perdi a minha. Foi eu, né? Foi você que martelou. Desculpa. E eu não gostaria de perder agora a pele. Com aqueles espinhos entrando, ia rasgar a pele inteira, por isso eu arreguei. Mas da próxima a gente faz. Não, você faz. Tá. Bom, se você quiser fazer. Não, não quero. Muito bem, Boletar. Terminou mais um... Mais uma etapa do maior arregão do mundo. Muito obrigado a você que veio da Croácia pela Banda Internacional. Valeu, rapaziada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Nossa, meu. Tchau, tchau.